Como é que ficou o nosso fogão Alistão? A gente trocou dois eletrodos, um dessa chama e um dessa chama E o termopar daquela chama ali Essa é porque não acendia, porque nem tinha eletrodo Aquela porque estava quebrado o eletrodo e não parava a chama acesa Por isso que trocamos o termopar, assim que ficou Aqui não dá pra ver porque a gente já trouxe uma boca pra testar Vamos passar pra cá, tá vendo? Mas o principal de tudo aqui era essa chama Que não conseguia parar acesa Você ligava e soltava e ela apagava Porque o termopar estava com defeito Não fez ligação direta, foi que trocou o termopar A gente não faz ligação direta Tá vendo? Agora ficou tudo aceso O que incomodava o cliente mesmo que a gente consertou Foi essas duas aqui Estou ligando tudo pra você ver que está acendendo Mas eu consertei essa chama e essa chama aqui Essa porque não acendia no elétrico e essa porque não parava acesa Porque também era o eletrodo dela Era o eletrodo dessa daqui Mais um fogão Ariston Olha aí, Ariston Que o Frank consertou o fogão italiano Criando um fogão europeu E você cliente que quer consertar o seu fogão cooktop da Ariston Mande fotos do fogão para o meu WhatsApp 619-8131-4376 O maior prazer em atender e passar o orçamento Tchau, obrigado a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau